Música Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta sexta-feira começa agora. Um motorista e um cobrador do transporte público foram agredidos hoje durante um assalto. Os criminosos fugiram depois de assaltar quatro coletivos. No início da manhã desta sexta-feira, o ex-presidiário Emiliano Ferreira Neto, de 22 anos, foi preso no Jorge Teixeira, Zona Leste, depois de assaltar um ônibus que faz rota de trabalhadores do Distrito Industrial. O suspeito estava com mais dois comparsas que fugiram. Foi quando a gente foi fazer a diligência e avistamos dois indivíduos numa MT, no qual a gente fez parada para os mesmos parais, sendo oposto, foi quando eles abarruaram nossa viatura e bateram numa coluna. Durante a tentativa de fuga, Emiliano bateu a motocicleta contra a viatura da PM. O jovem ainda foi encontrado com a bolsa de uma das vítimas. Já ontem à noite, na zona norte de Manaus, um motorista e um cobrador foram agredidos durante mais um assalto a um ônibus do transporte público aqui na capital. O caso foi em uma estação da Açaí Transportes, no conjunto João Paulo II, no Nova Cidade. O motorista teve a cabeça cortada depois de levar coronhadas de revólver do suspeito. Eles vieram andando, estavam todos os funcionários aqui da Açaí e integração aqui conversando e anunciaram o assalto. Simplesmente queriam levar a moto de um dos funcionários, sendo que a chave da moto não estava aqui. Nisso eles levaram a renda dos ônibus, levaram o notebook, levaram o itinerário, levaram os celulares de todos que estavam aqui no final de linha. Esse foi o sétimo assalto na estação em menos de um ano. Em 2017, o Sinetran registrou mais de 3.800 roubos nos ônibus que operam o sistema na capital, uma média de 10 por dia. O prejuízo para as nove empresas que operam o sistema foi de um milhão de reais. Mas o prejuízo e o trauma para as vítimas são irreparáveis. Porque tem policiamento? Tem. Às vezes passa por aqui, mas só que é assim. Quando eles vêm, parece que é tudo já estudado, analisado por eles. Quando não tem policial, aí é que acontece o assalto. E a polícia prendeu em flagrante um suspeito de envolvimento na morte de um jovem na comunidade de Catitu, em Lábrea. Os detalhes com Priscila Gama. É isso mesmo. O suspeito preso foi identificado como Arleson Ramos da Silva, de 19 anos. Ele e mais três homens estavam com a vítima no dia do crime. Segundo a família de Maurício Marques, o jovem estava desaparecido desde segunda-feira e o pai do rapaz percebeu algo de errado e acionou a polícia. Na quarta-feira encontraram a cabeça, ontem o corpo e ainda nessa quinta-feira um dos suspeitos foi preso. Arleson informou que assim que ele e mais três amigos mataram o Maurício, eles cortaram a cabeça e em seguida arrancaram o coração do rapaz. O motivo do crime seria uma rixa entre eles. Durante a prisão, um segundo suspeito, identificado como Genilson Soares da Silva, trocou tiros com a polícia e acabou sendo atingido. Os outros envolvidos, no caso, estão sendo procurados no município de Lábrea. Eu volto com você no estúdio, Mariana. Mais de 50 bairros vão ficar sem água nesse domingo. É que a Eletrobras vai realizar o desligamento de uma linha de transmissão de energia, a Mauá 3, na Cidade Nova. E por isso o abastecimento de água também será comprometido. A parada programada para os serviços de manutenção será pela manhã e deve afetar a unidade de produção de água da Ponta das Lages, que abastece as zonas norte e leste de Manaus. Outras informações estão disponíveis no telefone 0800 280 8585. E a família de um atleta aqui da capital tem buscado recursos para que ele possa participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. As chances de medalhas são grandes, porque o menino já foi duas vezes campeão mundial e o melhor da categoria por três anos consecutivos. Arthur Seixas vive nesta casa no Petrópolis com a família há oito anos. Quem vê o sorriso de criança nem imagina que por trás dele existe um guerreiro. Com apenas 11 anos, o jiu-jiteiro coleciona muitas medalhas. São tantas que é até difícil carregar. Para nós é uma satisfação ter o Arthur, um excelente atleta, não só um atleta, mas com um excelente aluno também na escola. A gente faz de tudo, guerreiro. Tudo que tiver no nosso alcance, para ele realizar o sonho deles, a gente vai fazer. A trajetória do jovem Faixa Laranja começou cedo. Quando ainda jogava futebol, aos seis anos, ele foi convidado a conhecer o jiu-jitsu por um amigo. Meu amigo pediu para eu passar lá, aí eu fui lá na sexta-feira. Aí quando foi na segunda, eu comecei a treinar. A rotina é bem puxada. Durante o ano letivo, assim que chega da escola, Arthur já se prepara para enfrentar uma caminhada de quase meia hora até o treino. Mas não desanima e sonha alto. Qual que é o teu maior sonho no jiu-jitsu? É ser campeão mundial da IBJJF. E ser campeão brasileiro. A academia fica nesta garagem cedida por uma igreja, no Japim. Eu sou uma das responsáveis da diretoria aqui. Eu abro a academia, cinco e meia. Seis horas as crianças começam a chegar. Eu só saio daqui quinze para as dez. Já de kimono, é fácil ver o talento do menino prodígio, que rapidamente pega as costas do adversário. Desde o início do treinamento do Arthur, a gente já verificou a qualidade técnica, disciplinar que ele apresentava e mostrou a evolução e está em constante evolução. Desde pequeno, Arthur sempre carregou muito peso nas costas. Apesar da pouca idade, a cobrança era grande e os resultados logo vieram. Ele foi bicampeão mundial, cinco vezes campeão amazonense e recentemente foi eleito atleta do ano na categoria dele pela terceira vez consecutiva. Mesmo com todas essas vitórias, a dificuldade para conseguir patrocínio é grande. No dia 28 de abril deste ano, ele vai disputar o brasileiro no interior de São Paulo pela primeira vez. E precisou vender rifas para conseguir pagar as passagens. Ele mesmo chegou com os amigos dele e pediu um brinde. Nós realizamos essa rifa no domingo na igreja. Foram 13 prêmios. Com isso, nós arrecadamos dinheiro para pagar a minha passagem e a dele. Além dele, outros 11 atletas da academia também buscam uma ajuda de custos para viajar. A mobilização para o Arthur já começou desde o ano passado. Mas com o sucesso das nossas ações, dos nossos patrocinadores também, vimos a possibilidade de outros atletas que também têm alto nível técnico e disciplinar para poder galgar esses títulos nacionais. No dia 17 de fevereiro, os pais desses atletas vão realizar uma feijoada para arrecadar fundos para a viagem. Por enquanto, a promessa do jiu-jitsu mundial segue treinando forte, em busca de mais títulos e sonhos. As novas tecnologias facilitaram o pagamento de contas. Muita gente resolve tudo pela internet. Mas ainda tem aqueles com o hábito de guardar o papel como o cupom fiscal, não é mesmo? Só que ele é feito de um material que não dura muito. Por isso, é comum que as informações fiquem apagadas. Para não ter problemas, é bom seguir algumas dicas. Você pode nem saber o que é, mas certamente quase todo dia recebe um papel termossensível, conhecido também como térmico. É esse aí. Neles são os dados de uma compra ou pagamento de serviços. É um comprovante ou nota fiscal. O problema é que, com o tempo, as letras e números somem. Isso pode trazer dor de cabeça para os clientes. Já teve gente que comprou um celular com problema e ficou no prejuízo. Há a Dilma que o diga. Foi prejudicada, né? Porque não tinha como provar e não me avisaram que tinha que tirar a copa, essas coisas. Agora já estou mais prevenida, né? Se você é cadastrado na nota fiscal amazonense, pode conseguir o documento sem sair de casa pelo site da Cefaz, só com o CPF. A Juliana sabe que isso facilita a vida do consumidor. Muitas vezes a gente perde ou então ele desbota a nota fiscal e com isso a gente pode pegar pela internet. O problema é que a nota fiscal emitida pela Secretaria de Fazenda só vale para produtos. A Prefeitura, responsável pelas notas de serviços, não deixa os cupons fiscais disponíveis para os consumidores. Outra opção é digitalizar o documento, ou seja, escanear, assim como é feito aqui. Apesar das alternativas para prolongar a vida de um documento, o PROCON diz que digitalizar, tirar cópia ou ainda procurar a nota fiscal na internet não é obrigação do consumidor. O consumidor não pode ser orientado a tirar uma fotocópia para guardar o documento. O consumidor não pode ser orientado a digitalizar aquele documento para guardá-lo. Ele tem o documento, ele recebe esse documento, é obrigatório e assim deve ficar. O assunto é polêmico. Existem dois projetos de lei. Um na Câmara dos Deputados e o outro no Senado Federal, que propõe o fim do uso do papel ou termo sensível. Mas em alguns lugares daqui do país, a proibição já é uma realidade. Em Alagoas, uma lei estadual veda o uso desse material. Já em Feira de Santana, na Bahia, foram os próprios vereadores que decidiram pela retirada dele. Quem é acostumado a fazer compras, sabe que a nota fiscal dura pouco tempo. Quanto tempo em média, a senhora acha que dura um papelzinho desse assim na sua mão? Acho que uns dois meses. No máximo. Só agora, né? Depois? Depois já era. O Procon Amazonas diz que estuda uma orientação embasada no Código de Defesa do Consumidor e diz que aquele que se sentir prejudicado precisa denunciar. Isso vai beneficiar o consumidor, vai também beneficiar as empresas a partir dessa orientação, logicamente, embasada na legislação específica. O tema, apesar de importante, ainda é pouco debatido. Já o problema sempre sobra para o... Consumidor. O Boletim em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você.